Olá galera, nesse vídeo a gente vai abrir novos carrinhos do Carros 2 que chegou pra coleção galera Eu comprei, você pode comprar em alguma loja né, outra embalagem E galera vamos então abrir aqui, eu quero muito abrir Mas primeiro, se inscreve no canal, deixe seu like e é melhor a câmera focar Ah, focou, vai ser assim Então galera, você pode comprar em alguma loja e custou R$29,90 Seis carrinhos né, do Carros 2 Então vamos abrir aqui galera Já abri na embalagem, abri aqui Deixa eu abrir, abri E esses carrinhos são de plástico tá E eles são de fricção tá, são de fricção Pronto, abri, tirei a caixa aqui E são só os carrinhos aqui Galera, eu vou mostrar aqui primeiro Um relâmpago McQueen Tem dois relâmpago McQueen Galera, esse McQueen aqui galera Que tem um olho verdadeiro do McQueen Do carro do relâmpago McQueen Ai, caiu Esse McQueen aqui galera Ele tem o olho verdadeiro do relâmpago McQueen Porque, como vocês podem ver aqui na embalagem O olho do McQueen é azul E esse relâmpago McQueen que tem o olho azul E o outro tem o olho marrom Então, né Esse aqui é o relâmpago McQueen Com olhos real, né Esse aqui não Esse aqui foi Uma desinfeita que eles colocaram E eles caem só de fricção, tá galera Vai só de fricção aqui Mostrarei se tem alguma coisa Eu não sei porque vem o McQueen repetido, né Deve ser porque Caso alguém, tipo Queira dar pra alguém Eu quero ficar com dois Não sei O McQueen O outro veio o McQueen O McQueen, né Eu falei, McQueen é McQueen McQueen Tá branco aqui Esse aqui tá branco Não sei porque Já veio assim, né Claro que já veio assim Eu abri agora, né Eu comprei agora Não agora, agora, né Eu fui lá numa loja comprar, né Mas eu abri agora O McQueen Ele é o único Ele não veio com o outro igual Ele é o único, tá E eu acho que ele dá pra rebocar Os carros com o guicho dele Vamos ver aqui Tem só o McQueen Vamos ver O McQueen pode rebocar Os carros, tá galera O mate ele é o único Não vem com o outro mate, tá É de fricção Também Galera, só que a fricção do mate É pra trás, olha A fricção do mate É pra de ré, né Eu não sei porque Voltei aqui, galera E nós temos a Holly Caixa de Brita Né Que é a namorada do mate Olha aqui 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 Galera, ela tem também Parece de ser a Sally Só que é a Sally Não, ela é a Holly Porque Como vocês sabem A Sally Ela é azul Porque é a Holly Ela provavelmente tem O desenho da equipe Toma com ele Voltei aqui, galera É onde eu passo Porque a minha irmã Começou a chorar, né Daí Né Como eu tô gravando o vídeo Quando eu tô gravando o vídeo, né Ela não pode ficar chorando, né Então Ela vem com dois Por algum motivo Ela tem Esse adesivo aqui Daí do McQueen Na verdade Não vem desse Porque Eu acho que, galera Como ela é a namorada do mate Um conselho, galera É só um conselho Como ela é a namorada do mate Pode ser que Ela faça parte de a equipe Do McQueen, né Só que Bom Vocês sabem que o filme Ela não pode Ela é uma Ela ajuda de o filme Aqui mesmo, né Então Eu não sei Eu não vou saber Olha Olha Ajuda de o filme Aqui mesmo Da namorada do mate Agora vamos para o último carro Que é o único Que também é o único Que é o Luigi Que tá com Ajuda da equipe do McQueen Que ele é da equipe do McQueen É do carro dos dois Ele é de fricção também, né Todos são de fricção, né Ele É Ele é o único Quem eu mate Ele é o único Que eu mate Ele é um carro italiano, né Amarelo Pena que não veio com o Guido Esse é mais legal se fosse com o Guido Mas tudo bem Então, galera É isso Seis carrinhos Do Carlos 2 Galera É isso Deixe seu like Se inscreva no canal E É isso, galera Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau